Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, sejam todos bem-vindos ao canal! Feliz ano de 2020 a todos, com muita paz, muita saúde, principalmente saúde, pessoal! Conforme o prometido, primeiro videozinho aí do ano, vamos falar sobre as agulhas que a gente usa pra fazer o nosso artesanato, ó. Eu trouxe algumas aqui que eu tenho comigo, gente, tem mais numerações, né? Essas aqui é as que eu mais uso e eu queria passar pra vocês. As agulhas de mão, geralmente, conforme o número maior... Desculpa, conforme o número menor, é maior a agulha. Eu demorei pra entender isso, mas é assim. A número dois, que é o número pequeno, ela é bem grande, ela tem seis centímetros de comprimento, ó. Já a número cinco, tem 5,3 centímetros. Já a número seis, tem 5 centímetros. Já a número sete, tem 4,5. Já a número nove, tem 4,2 centímetros. Então, quando vocês forem comprar as agulhas pra fazer os artesanatos, os chinelos, né? Que a gente usa muito aqui no canal... Geralmente, conforme o número maior, a agulha é menor. Não sei se eu tô falando errado aí, me corrijam nos comentários aí, por favor. Então, assim, ó. Essa número dois, depois tem a um também que eu não tinha. A um é bem grande. A gente usa pra tapeçaria, as pessoas usam pra passar o fio de seda dentro da agulha... Pra ajudar a bordar os chinelos, ela tem um buraquinho bem grande. E essa número dois, ou a número um, geralmente eu uso pra esse tipo de trabalho. Aí, depois tem outros números, mas essas são as que eu tenho aqui. A número cinco, geralmente a gente usa muito também pra chinelos, muito, gente. A número cinco, a número seis e a número sete são uma das mais usadas. Então, se vocês forem comprar agulhas e comprar essas numerações que eu tô mostrando aqui... Vocês vão comprar muito bem. Essa dica que eu tô passando aqui, ela é maravilhosa. A gente merece um like de vocês. É... A gente não aprende isso da noite pro dia, porque vai levando anos, né? Tô fazendo 25 anos esse ano que eu sou artesã de chinelos bordados, principalmente. Mas pinto desde telas até chinelos bordados. Então, esse ano é o primeiro ano que eu tô falando de agulhas aqui pra vocês no canal, né? Que é muito importante. Eu demorei... Não é que demorei, mas a gente demora pra aprender as numerações. Porque ninguém explica isso pra gente na aula da vida, né? Só se vocês fizeram um curso, onde vocês vão ter que pagar. Então, assim, aproveitem e já deixa o like aí, que é muito importante aqui pro canal, pra mim... Pra ajudar a divulgar o meu canal. Então, como eu falei pra vocês, vocês que vão fazer chinelos, que fazem chinelos, tá, gente? As mais usadas são as cinco, as seis e as sete. Mas também podem comprar uma grande, que é sempre bom ter uma grande em casa pra gente fazer... Passar o fio nos chinelos, o fio de seda, facilita bastante. Essa número nove aqui, ou a número doze, que eu não tenho ela no momento, elas são bem fininhas. Por que que elas são pequenininhas, ó? Essa aqui tem 4,2 centímetros. É porque elas são pra nós trabalharmos com miçangas, miçanguinhas pequenininhas. Então, quando você fazer anéis, anéis de cristais, que eu tenho aqui no canal também... Quando a gente for trabalhar com miçanguinhas pequenininhas, a gente vai usar a número nove. Pra chinelos, vamos usar cinco, seis ou sete. Então, assim, essa fica a dica pra vocês aí, pessoal. Qualquer uma dessas agulhas é bom ter em casa. Seria bom vocês terem todas, viu? Já comprem, que é muito importante. Os fornecedores do canal aqui, eles têm agulhas pra fazer artesanato, tá? Vocês podem pedir pra eles, as mais usadas eles têm. Podem tá comprando com eles, que eu vou deixar o WhatsApp deles aqui abaixo do vídeo. Eles atendem através do WhatsApp. Eles têm agulhas, têm strass, chinelos, vários materiais, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tira um print aí da telinha pra você saber as agulhas que vocês têm que comprar a partir de agora. Tá bom? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!